Boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais um encontro dos Oficinas 4.0. Vamos dar sequência a nossa segunda semana do seminário Oficinas 4.0 de apresentação dos pitches. No dia de hoje, teremos três institutos federais, três apresentações e junto comigo está aqui o professor José Torres Cora Neto, professor, seja bem-vindo. Queria chamar a Jaqueline para se juntar a nós. Professor José Torres é professor de Palmeiras dos Índios, do Instituto Federal de Alagoas. Nossa primeira equipe, ele liderando aqui a equipe de Palmeiras dos Índios, a fazer a apresentação do seminário de hoje. Tudo bom, Jaqueline? Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos a essa segunda semana. semana de apresentações. Hoje nós vamos dar, como na semana passada, vamos dar um gira pelo país, começando pelo Nordeste com o Instituto Federal de Alagoas, seguimos com o Instituto Federal do Espírito Santo no Sudeste e vamos para o Sul do país, sinalizando as apresentações de hoje no Instituto Federal de Santa Catarina. Essa segunda semana demonstrando mais uma vez a potência do Oficinas 4.0 e dos Institutos Federais, diante de temáticas tão relevantes e projetos que nos emocionam a cada apresentação. Valeu. Boa tarde, Rodrigo. Obrigado, Jaqueline. Muito bom. Muito bom. Vocês pensaram direitinho nessa distribuição. Ficou legal. Difícil atingir todo mundo viajando, né? Mas, muito bom. Então, vamos dar início hoje, né? a essa tarde com o professor José Torres. Professor, seja bem-vindo. Queria te pedir, fica à vontade aí para convidar a sua equipe, né? Se juntar a nós, ligar as câmeras, né? Os alunos, bolsistas, o projeto e também de compartilhar a sua tela. A palavra é contigo. Em seguida, você pode já executar. Qualquer coisa, estaremos aqui no apoio. Tá ótimo. Então, agradeço pela atenção e pela disponibilidade em nos convidar para apresentar o nosso projeto. Os nossos alunos já estão a postos, né? No campus Palmeiras dos Rinhos, do Instituto Federal de Alagoas. Eu sou o professor José Torres, mais especificamente da área de eletrônica, dos cursos de engenharia elétrica e eletrotécnica, curso técnico no nosso campus Palmeiras dos Rinhos. Nós temos na nossa equipe aluna Luana, que é do terceiro ano do ensino técnico integrado em eletrotécnica, o aluno Alain, que faz parte, assim como o aluno Saulo, do curso de engenharia elétrica, e aluna Mariana, que faz parte do curso técnico integrado em informática. E o nosso projeto, ele consiste em um sistema de monitoramento e proteção contra sobrecargas em dispositivos eletrônicos. Nós sabemos que é cada mês mais usual e comum a utilização de muitos equipamentos elétricos em casa, né? Eletrodomésticos, como TVs, geladeiras, entre outros. E, eventualmente, um desses dispositivos pode acarretar falhas, falhas gravíssimas, que podem ocasionar incêndios e acidentes terríveis em domicílios, assim como em empresas e estabelecimentos comerciais. E o nosso projeto é um projeto bem simples, que faz o monitoramento e o controle do consumo de energia elétrico por parte desses dispositivos elétricos. E qualquer eventualidade, qualquer ponto fora da curva do seu funcionamento usual, o dispositivo, ele automaticamente atua e impede que algum acidente mais grave aconteça. Então, eu gostaria de passar o nosso vídeo da apresentação dos feitos. Muito bem, professor. Fica à vontade de compartilhar a sua tela. Muito bom. Está aparecendo para nós. Olá, eu sou o Alain Fernandes, estudante de Engenharia Elétrica, e apresento a vocês a Plurinpim. A energia elétrica é indispensável para a sociedade moderna. Porém, essas práticas se tornaram tão comuns que recebemos a conta de luz e não nos questionamos quem será o principal responsável pelo consumo, ou se algum equipamento já com funcionamento indesejado, se até mesmo apresentar algum risco para as pessoas que o utilizam. Portanto, é interessante que os consumidores possam ter um olhar mais crítico sobre o consumo de energia dentro da sua casa. Mas, para isso, requer investimentos em infraestrutura e concentração de consumo responsável e uso de novas tecnologias mais eficientes, para que até mesmo seja possível identificar um defeito que possa ocasionar um dano maior. Vale ressaltar alguns problemas atuais, que a maioria dos consumidores de energia elétrica não fazem ideia do quanto está sendo consumido por equipamento elétrico. Por mais que existam dados estimativos no próprio equipamento, a pessoa que não é da área possa ter alguma dificuldade para estimar valores reais de consumo. Essa falta de monitoramento esconde diversos problemas, de modo que as edificações representam um segmento com maior potencial para a eficiência elétrica, segundo a EPE, em 2022. Isso desencadeia no desperdício de energia elétrica, pois muitos equipamentos com tempo perdem a eficiência, muitas vezes por alguma manutenção feita no mesmo e deixa de ser feia o jato de placa. Esse é um problema muito recorrente em equipamentos antigos, já que o mesmo pode até estar entregando a sua função como deveria, porém gastando bem mais. O selo Procel evitou o consumo de 29,5 GW hora nas edificações, segundo a própria Procel em 2021. Porém, nós sabemos que geralmente os equipamentos são trocados quando deixam de funcionar, e não quando perdem a eficiência. Então, você ter um equipamento na sua residência com um funcionamento indesejado pode ocasionar um problema grave, como um incêndio gerado por sobrecarga. Só em 2022, 874 incêndios foram causados por sobrecarga no Brasil, segundo a Precopel. Foi pensando nisso que surgem algumas soluções, como por exemplo, um medidor capaz de medir o consumo de energia elétrica em tempo real, sistema de proteção com sobrecargas e monitoramento de controle, histórico de consumo, por meio de plataforma online. E dessa forma nasce a PluginPin, que nada mais é do que um medidor e controlador inteligente de energia elétrica aliado a uma aplicação web de monitoramento. A PluginPin tem as seguintes finalidades, fornecer medições de tensão, corrente, potência e energia consumida através do equipamento, tudo isso em tempo real, proteção inteligente com sobrecargas, monitorar um determinado equipamento remotamente, e além disso, é muito importante que o medidor inteligente seja de baixo custo e de fácil manuseio. O seu funcionamento é bastante simples. A PluginPin é conectada na mesma região que uma tomada comum, e conta com diversos sensores e unidades de processamento. Os sensores captam informações de tensão, corrente, e enviam para a unidade de processamento, que toma decisões após os cálculos, para intervenção em caso de sobrecarga, e também envia os dados para o sistema de nuvem. Os dados farmacológicos da nuvem são enviados para a plataforma para a visualização do usuário. Um dado importante com esse intermediário da nuvem é que o usuário pode acessar e monitorar, controlar o equipamento que está conectado na PluginPin, de qualquer lugar, não precisa ser mencionado na sua residência. Além disso, sabemos que nas casas existem diversos pontos de tomadas, então, podem se encher lá diversos PluginPins na residência, e ter uma leitura geral e individual dos equipamentos. Além disso, você tem um controle mais fino de qual consumo de cada equipamento. O mercado brasileiro, ele conta com 71,4 milhões de domicílios e consome energia elétrica, segundo o IBGE. Então, nós temos um panorama bastante vasto de onde pode ser instalado PluginPin. Porém, sabemos que, inicialmente, é muito difícil você ter todo esse público. Então, pegando um dado menor, de 0,3 milhões de domicílios, que já possuem automação residencial, segundo o Outside. Então, se for possível, eu diria, um mercado de 1% dos domicílios que já possuem automação residencial, já corresponde a 3 mil residências. No entanto, já existem algumas soluções. Por exemplo, a Sonoff, PluginPinPin, possui um controle remoto, assim como o modelo da Multilaser, e a Positivo traz o diferencial, que é o monitoramento. A monitorização deve ser feita através de lojas de vários físicos, lojas de eletrônicos, online e supermercados. Além disso, também uma forma de monitorização é uma pequena mensalidade para utilizar uma versão Pro da plataforma. Aqui está o nosso time. Professor orientador, Estudantes, nossos parceiros, Instituto Federal de Alagoas, Campos Flores Índios, Oficientes 4.0, e a Luminária, nossa empresa parceira. PluginPin, sistema de monitoramento e proteção contra sobrecargas em dispositivos positivos elétricos. Muito bom, professor Zé Torres e equipe. Parabéns pela apresentação. Muito bom, Jaqueline. Jaqueline costuma trazer perguntas difíceis sobre a área de engenharia elétrica, eletrônica de potência. Eu sou egresso do curso técnico e eletrotécnica, da Escola Técnica Federal. Eu tenho lembrança aqui do primeiro projeto para o Meio dos Índios em 2001, 2021, desculpa, 2001, estou voltando aqui. O seu colega, José Torres, não sei se ele te contaminou com a experiência dele, foi em plena pandemia. Sim, sim. Professor Gregory, ele foi um dos líderes, o coordenador-geral, ele está de licença com um projeto na França, mas restou o nosso aluno Saulo, que foi integrante do projeto anterior e está continuando o projeto. Que legal, ele está no mesmo curso ou ele já escalou para outro curso? Mesmo curso. Legal, muito bom. Diga lá, quer fazer as perguntas, Jaqueline? Fica à vontade. Boa tarde. Primeiramente, parabenizar o professor José Torres, a equipe do Instituto Federal de Alagoas, pelo desenvolvimento do projeto. Minha pergunta é bem tranquila, só para falar um pouquinho mais sobre como que foi esse relacionamento com a empresa parceira, como que está esse relacionamento da equipe, se a empresa parceira já tem atuado com os alunos, os alunos têm feito algum procedimento com a empresa, enfim, como que está o projeto nessa relação com a empresa parceira? Bom, inicialmente, o projeto foi idealizado pelo nosso grupo de pesquisa, porém, logo foi acoplado ao nosso projeto, o professor Paul, que é um dos auxiliadores do projeto, que era membro dessa empresa e saiu da empresa para atuar como professor no Instituto Federal. Então, nós trouxemos esse professor para ele passar um pouco da experiência dele. Então, basicamente, a nossa relação com a empresa está sendo feita por intermédio desse professor e a empresa não trabalha com esse tipo de produto. Então, a nossa proposta é justamente fazer com que a empresa possa ofertar esse produto no mercado e até mesmo por isso nós estamos finalizando o nosso primeiro protótipo para que a gente possa dar um retorno para a empresa e ela possa nos dar um feedback em relação a isso. Mas o nosso relacionamento com a empresa ela não tem sido muito, muito estreito justamente porque a empresa ela não possui esse produto e não comercializa ainda. Mas eles participam, estão participando, fazendo acompanhamento e dando sugestões de como a gente pode avançar. Os alunos querem falar alguma coisa, querem dar alguma contribuição? Sim. Tudo certo, professor. Espera aí, é isso. Tem mais alguma dúvida? Responder a pergunta, Jaqueline? Obrigada, professor. Passo para você, Rodrigo. Muito bom, muito bom. Obrigado, Jaqueline. Nós temos a pergunta do Thiago Martinelli, engenheiro eletricista que postou lá no YouTube. Professor, ele perguntou como é que o dispositivo vai identificar e atuar na proteção contra sobrecarga. Para que os alunos possam participar um pouquinho mais, eu vou passar a palavra para o nosso aluno Alain ou algum outro aluno que vai perguntar. Obrigado. Bom, a gente utiliza a seguinte metodologia. Temos o projeto, ela é dividida em duas vertentes, uma área de programação web da plataforma e outra parte de desenvolvimento de hardware, que é a parte onde eu estou inserido. Então, nessa parte de desenvolvimento de hardware, a gente dividiu algumas etapas. A parte de intervenção, em caso de sobrecarga, ela vai ser dada quando a gente tiver todas as informações de tensão e corrente. Então, como é que eu posso identificar se há uma sobrecarga no sistema? O equipamento, ele possui algumas características. Então, ele vai ter ali valores nominais de tensão e de corrente e esses valores podem ser cadastrados na plataforma. Então, enquanto o sensor de corrente vai medindo a corrente, a partir do momento que ele identifica alguma corrente que difere da corrente nominal, ele deve interromper o circuito o mais rápido possível. Ou gerar uma notificação também. É, ou gerar uma notificação. Isso tudo, ele deve mostrar relatórios, né? Porque o usuário deve ficar ciente que aconteceu algum problema ali naquele dispositivo. Perfeito. Alguém quer complementar? Perfeito, né? Obrigado, obrigado, Thiago, pela pergunta. Temos mais perguntas. Eu tenho uma, só uma, um comentário com relação à concorrência, né? A gente começa a ter, digamos assim, uma integração, né, de soluções. pega ali o, aquele equipamento que o Google Alexa, né, e tem outros concorrentes, né, que tentam ser um hub para a questão de automação residencial, né, e aí acaba que isso foi se expandindo, né, tem muitos fabricantes que estão desenvolvendo dispositivos, lâmpadas, etc, já compatível, né, com essa tecnologia. Como é que vocês pretendem, vocês pretendem no horizonte aí, talvez não nesse projeto, mas, enfim, se integrar também com esses dispositivos que já são, já estão na prateleira, né, é para, fique à vontade para fazer um comentário a respeito. Bom, o nosso projeto, como foi apresentado, ele integra algumas partes de outros produtos que já são comercializados. Então, o que mais se aproxima do nosso é um dispositivo que faz, você acopla a uma tomada tradicional, insere o dispositivo, o eletrodoméstico, e a partir disso você consegue integrar com a Alexa, então você pode, por exemplo, ligar um ventilador, uma televisão, por meio desses dispositivos inteligentes, como a Alexa, por comando de voz, e você também pode fazer um monitoramento do consumo de energia elétrica. O nosso projeto, ele se encontra numa dificuldade maior, porque nós não temos um paralelo no mercado que, além de fazer o comando via esses dispositivos inteligentes, então o microcontrolador que nós utilizamos, ou o sistema em um único chip, que é o S32, ele facilmente consegue fazer integração com a Alexa, porém, além do monitoramento, nós pretendemos que o sistema, ele de uma forma autônoma, haja em casos de risco de problemas sérios. Então, essa parte que foi colocada por você, Rodrigo, ela vai ser facilmente integrada ao nosso projeto. Na verdade, ela já está prevista em que a nossa plataforma, o nosso monitoramento, ele pode ser, e aí o monitoramento junto com o controle do dispositivo, ele vai ser facilmente integrável em uma dessas plataformas, seja a Alexa, ou seja a solução proposta pela Apple, ou seja, qualquer outra ferramenta, a nossa ideia é que a plataforma ela seja facilmente integrável com esses outros dispositivos inteligentes. Ótimo, professor, eu queria novamente então agradecer José Torres e toda a equipe de alunos que compõem o projeto Palmeiras dos Índios, obrigado, boa continuação para vocês, sucesso, um abraço a todos aí do Instituto Federal de Alagoas. Então, a gente pode partir agora para a segunda apresentação de hoje, Jaqueline, no nosso planejamento aqui nós teremos um colega próximo aqui do Instituto Federal do Espírito Santo, colega de instituição, professor Gustavo Maia do Campo Serra, professor, ligue sua câmera, fique à vontade também para fazer uma breve introdução, se apresentar, falar rapidamente do seu projeto, a equipe de alunos também está presente aí dando tchau, muito bem, e aí quando for o momento de executar o vídeo, eu já vou aqui preparando e compartilhando sua, quer dizer, tornando você como apresentador para poder compartilhar sua tela. Palmeiras contigo, professor. Bom, boa tarde a todos, meu nome é Gustavo, sou professor aqui do IFSER, na área de inteligência artificial, tanto no mestrado quanto na graduação, e a minha equipe é formada por alunos tanto da engenharia quanto do sistema de formação, quanto do curso técnico de integrado e mecatrônico. A gente tem aí o Éver, que está aí na câmera, que é aluno da parte de engenharia, tem a Jéssica, que é da parte do BSI e tem os dois Filipe e o Jean-Lucas. Eu sempre confundo o nome dele. Eu sempre confundo o nome dele, que são alunos técnicos do curso de mecatrônica aqui do IFS Campo Serra. O nosso projeto é medição de cascão em lança de convertedores. Ele é um projeto envolvido com a empresa parceira Celoma e tal, aqui do Estado do Distrito Santo, é onde a gente visa a medição de cascão usando visão computacional. Por que dessa necessidade? Hoje em dia não existe nenhuma searia voltada no mundo inteiro que a gente tem, fizemos algumas pesquisas com outras empresas parceiras também, um processo de medição desse automático. A forma como é feito hoje é tudo no olho. Então, o operador está lá na sala de controle a mais ou menos uns 50 metros do processo e aí, baseado na experiência dele, ele verifica se aquela lança tem cascão, se aquele cascão está em excesso ou não. O que é o cascão? quando você vai fazer o sopo na lança dentro do convertedor, quando você vai misturar o asco ali, você tem uma escória que vai tudo grudando na lança ali. E a lança tem 40 centímetros de diâmetro quanto a bocal do convertedor tem 80. E essa escória, quando vai misturando, vai grudando na lança e vai aumentando o diâmetro da lança. Então, chega um determinado ponto que se você não parar essa lança para retirar o cascão, ele vai atingir valores muito grandes e na hora de sair do convertedor vai agarrar, não vai sair. Aí causa acidente, aí tem problemas de parada, isso aí dá um prejuízo muito grande para a empresa, para a indústria. O convertedor daquele parado ali que seja uma ou duas horas, mas nesse caso é muito mais, o prejuízo é muito grande. E aí a gente está desenvolvendo um algoritmo de visão onde a gente vai instalar uma câmera lá na área, na celosa, essa câmera já estão em processo para eles instalar essa câmera para a gente, onde o algoritmo já está bem adiantado, vai ficar monitorando 24 horas o cascão. Toda vez que a lança subir, aí vai ter lá um algoritmo que vai monitorar e nós vamos mostrar no vídeo aqui a plataforma que a gente já tem inicialmente desenvolvida para vocês entenderem melhor o projeto. Então, vou passar o vídeo aqui. Por favor, professor, fica à vontade. compartilhar a tela e a janela onde está o vídeo. Aqui a apresentação é a utilização de visão computacional para medição de cascão em lança de convertidores, organizada com a equipe do WIFS Composite. O Estado do Espírito Santo é sede para uma grande variedade de empresas siderúrgicas, como a Vale, a Estela do Metal, os de Minas, entre outros. Entretanto, mesmo o mercado siderúrgico movimentando bilhões, o setor não tem visto muitas inovações. Nesse setor, existe um processo de refino chamado comportadores LD por muitos danavistas. isso, tem uma lança onde é lançado oxigênio para retirar impurezas e criar o aço mais possível. No meio disso, há uma cúmula de resquício na lança, uma mistura de fóreo e aço que damos o nome de cascão. Com isso, surge um grande problema. Nesse processo de escrito, existem etapas de alto risco de solucionação a condições de extremas temperaturas, por exemplo. Além disso, um bom da cúmula de cascão pode ser prejudicial, pois o fogo aumenta de diâmetro da lança, o que pode impedir seu movimento e causar um acidente ou explosão. Para o monitoramento desse diâmetro, o funcionário fica em uma sala devido à temperatura alta do local. E, no efeito do grupo, não há uma precisão do tamanho do diâmetro. Então, esse trabalho manual causa uma eficiência menor do processo, já que, sempre há dúvida se a lança deve ir para manutenção ou continuar no ícone de luar de risco de fazer a postabilidade. Logo, concluímos que seria necessário um programa utilizando a visão computacional para fazer o monitoramento da lança e evitar que o clima seja um acidente. Vem te fazer assim, mas segurar essa potabilidade. Então, o protótipo será desenvolvido. Como você pode observar, no meio está a lança que sobe e desce para realizar a injeção de oxigênio. Ao subir, ele está com mais cascão e aqui no meio do vídeo em temporal tem a medição dela através do algoritmo de visão computacional. Já em volta, notaram gráficos sobre esse diâmetro e uma parte que, ao chegar no limite dela, deve soltar um barulho de aviso aos funcionários. O software pode ser comprado como uma licença para ser utilizado em qualquer lugar do mundo. Se for resultado, somente qualquer empresa que faz o processo todo de monitoramento. O que importa aqui até mostra quantos convertidores podem ser encontrados em cada país e assim fica imposto com o seu impacto nessa automatização. Até já tiveram muitas das cintezas demonstrando seus interesses nesse projeto. Sim, é imaginada a venda do modelo de hardware que será instalada com a observação das lances junto do software para o corredor. Cada verá o registro dos cartões formados e poderão ser feitos relatórios sobre as informações das redes ao longo. Muito bom, professor Gustavo. Parabéns pela apresentação. Parabéns, alunos. Projetaço, hein? Vamos lá. Vamos dar sequência aqui. Vamos entrar agora para a fase de perguntas, né? Jaqueline, pode se juntar a nós. Jaqueline, fica à vontade. Dar os parabéns, mais ou menos, a equipe do IFES Campo Serra pela apresentação e pelo desenvolvimento do projeto. Minha pergunta é para os alunos, como temos alunos de dois cursos técnicos diferentes, né? De mecatrônica e de informática e alunos do ensino superior, como que vocês veem essa relação da equipe, né? Que nós chamamos de time. Como que vocês veem essa integração? Como que vocês veem essa relação de conhecimentos e saberes e também de vivências e experiências entre técnico superior, superior e técnico. Se os alunos puderem comentar um pouco a respeito. E, novamente, parabéns à equipe pelo projeto. Ok, boa tarde. Obrigada. Então, na verdade, eles são alunos do técnico de mecatrônica e eu sou de BSI. Então, mesmo sendo superior, eu sou já dessa parte de informática e eu até fiz o ensino médio de informática. É uma coisa que a gente mistura bastante essa parte mais de programação com quem tem uma noção boa da engenharia, de como funciona lá conectar essas coisas. porém, a gente vai se comunicando bastante e aprendendo um com o outro, principalmente. Se não tem uma dúvida numa coisa, às vezes a gente consegue ajudar que já teve experiência com isso e vice-versa. Então, eu diria que é até melhor trabalhar com pessoas diferentes de outras áreas. Eu gosto. A gente fala assim. Perfeito. Alguém quer complementar? Everton. Diga lá, Everton. Eu também queria complementar que tem os cursos da Oficina 4.0 que as vezes é bastante a equilibrar o nível da galera. Então, como a Jéssica complemento falou, quando o pessoal tem alguma dúvida pode perguntar para o professor também que é especialista em inteligência artificial. Pode perguntar para quem já é mais experiente. Eu tenho um pouco mais de experiência por participar de outros projetos também. Então, a experiência é muito legal e é necessário ter essa correlação entre engenharia e informática porque, como a gente está percebendo como a tecnologia está avançando hoje em dia, a gente tem que ter essa conexão. Por exemplo, a gente aqui do Campo Serra, o nosso curso não era tão focado assim na programação e é uma coisa que foi mudando e agora a grade mudou. A gente tem um pouco mais de programação e eu mesmo percebi isso passando da grade mais antiga que eu estou tentando acompanhar. Então, é interessante ver essa migração mais para a parte de TI até mesmo da engenharia mesmo. É um pouco mais só da parte prática e entrar mais nesse mundo tecnológico. É isso. Perfeito, Everton. Professor Marcelo quer fazer uma pergunta? Diga lá, Marcelo. É, a minha pergunta é uma curiosidade para ajudar os outros grupos aí. Como é que acontece a relação desse time com a Vale? Vocês visitam lá, a equipe da Vale vem, como é que vocês estão gerenciando isso? Marcelor, né? Desculpa, Marcelor. Marcelor. A gente tem, porque eu já executei outros projetos lá dentro com a Marcelor e aí eu tenho um contato lá com o Henrique e até que agora ele se apresentou mas voltou de novo. Ele trabalhava com o povo lá do Airendi lá. Então, o meu contato lá é com eles. E aí, a princípio, a gente, nós fizemos uma reunião onde eles se mostraram totalmente dispostos a contribuir para um projeto, nos fornecendo vídeos que eles gravaram lá do Cascão na área para a gente estar trabalhando com um algoritmo. e aí agora a intenção é eles estão buscando esse câmera lá para as universidades e eles instalarem a câmera lá na área para a gente ir lá fazer os testes. E aí, a gente tem esse contato direto com eles. Ainda, os alunos ainda não fizeram uma visita lá. Eu sim, porque eu já tenho outro projeto e já conheço lá há mais tempo. Mas há uma previsão da gente, até agosto ali, a gente conseguir ir lá fazer uma visita com os alunos para eles verem lá o Cascão funcionando lá e a operação como é que é. Perfeito. Essa é uma experiência importante. A gente vê muitos projetos onde os alunos fazem essa interação com os profissionais da empresa e isso acaba enriquecendo eles. A gente tem a expectativa para o Sr. Gustavo até... Isso a gente observa com o tempo. Nossos alunos normalmente se tornam bolsistas e recebem no final um certificado que teve bolsa. agora você pega esse projeto que você coordena. O aluno está participando de P&D, está participando de desenvolvimento tecnológico, está fazendo uma capacitação e está ainda defendendo o projeto. O PIT é essa etapa de transformar ele num negócio e ele viver essa experiência. E mais, ele tem essa possibilidade como a gente vincula um problema de mundo real. Ele está desenvolvendo uma experiência de mundo real e pode até se beneficiar dessa interação com a empresa. Esse contato com a empresa, visitar a empresa, visitar uma área, conhecer outros. Normalmente, equipe de manutenção que trabalha lá, deve ter equipe de manutenção envolvida, engenheiro, chefe ali. Então, tudo isso é uma riqueza que projetos como esse que você coordena proporcionam. Então, o aluno sai com experiência. Isso que é legal, ele sai com experiência, com vivência. Ele não sai só com diploma, não é isso, Jaqueline. Isso mesmo, a necessidade do mundo real e articulando os conhecimentos tanto dos cursos técnicos e da engenharia quanto a parte prática também. Então, esse que é o grande diferencial desse momento. E a apresentação aqui dos Pitches traz a que eu quando vocês forem para a empresa vai precisar apresentar, defender sua ideia e esse também, Rodrigo, é uma das questões Rodrigo e Marcelo que a gente traz nesse momento para os alunos terem essa experiência de defender a sua ideia, de apresentar o seu projeto tanto aqui para os demais professores quanto para os demais equipes que compõem o projeto oficinas. Mais uma vez, parabéns aos alunos e ao professor Gustavo pelo desenvolvimento. Perfeito, Gustavo. Quer comentar alguma coisa, professor? Fica à vontade. Só agradecer também a Ficina, a vocês que estão em frente ao projeto e que graças a vocês também a gente teve a possibilidade de conseguir tocar esse projeto com apoio, com bolsas, com apoio também na parte técnica, com os cursos que são totalmente desvoltados. Muito bom, eu fui tentando fazer cada um deles também, gostaram, entendeu? Então, isso ajudou, está ajudando muito a gente no desenvolvimento desse projeto. Perfeito, professor. Obrigado, agradeço aí. A gente, quer dizer, essa ação é para vocês, a gente, de uma certa maneira, bota em evidência o potencial da rede, o potencial dos nossos colegas que lideram desafios, dos alunos, que também o professor não vai se envolver um desafio se ele não tiver equipe, ele acaba confiando na equipe também, ou calibrando, calibrando o desafio de acordo com o perfil da equipe que ele tem à disposição. E um recado para os alunos, tem muito profissional que, às vezes, ele foca só na área da parte técnica, ela é importante, mas em desvoltura lá no ambiente de trabalho, você ter atitudes socioemocionais também faz diferença, você saber se relacionar, saber se relacionar com o chefe, que é diferente se relacionar com os colegas, saber defender sua ideia, defender com base sólida, apresentar suas ideias de forma organizada, de forma estruturada, então, assim, são coisas que parecem, às vezes, passos apercebidos, mas vão fazer muita diferença no ambiente profissional. Então, fica aí de novo o meu agradecimento para o professor Gustavo, sucesso para você, para os alunos, sua equipe, que vocês consigam avançar mais nesse tema, continuar a construir novos projetos com a empresa, e agradeço de novo ter participado do Oficientes 4.0, tá bom? Muito obrigada. Muito obrigada. Tchau. Vamos lá, Jaqueline, na programação de hoje, nós temos mais uma apresentação, agora, é do Instituto Federal Santa Catarina, Campo São Miguel, professor Caléo. Boa tarde. Boa tarde, professor Caléo, professor Caléo e equipe, estou vendo ao fundo, estão todos na sala, no laboratório, eu acredito, obrigado professor, por favor, fique à vontade, fazer uma breve introdução, né, sobre o seu projeto, sobre a sua equipe, enfim, fique à vontade de conduzir essa fala inicial, e aí, quando vocês estiverem prontos, né, é só me avisar que eu toco o vídeo do pitch de vocês. Perfeito, Rodrigo, muito obrigado pela oportunidade. falar um pouco primeiro sobre o nosso campus, né, nós somos do IFSC Campo São Miguel do Oeste, no extremo oeste de Santa Catarina, né, nós temos um campus voltado para o agronegócio, com curso de agronomia, de tecnologia em alimentos, em eletromecânica, administração, e, nesse contexto, né, a gente acaba lidando com temas bem transversais pela própria peculiaridade do campus, né, e, nesse contexto, conversando com os colegas, eu tenho o professor Evandro, que faz parte da equipe, que é um professor aficionado por melipodicultura, e o professor Luiz, que é o professor de automação, a gente começou a discutir algumas ideias, algumas propostas, o que que poderia acontecer, e ficou evidente que a gente tinha muita coisa para ser feita nesse ramo, né, a gente já tinha, estudando, de forma particular o que que poderia, em que poderíamos melhorar nesse ramo, nesse setor, e foi, então, que nos veio a ideia de formalizar um projeto, né, para o edital do Oficinas 4.0. A gente já participou de outros editais da CETEC, né, especialmente o de Iniciação Tecnológica, já estamos no segundo ano, então, foi uma experiência muito legal, foi uma experiência muito exitosa, a gente conseguiu, né, capacitar vários alunos em programação, usando o prototipado, com o Arduino, e a gente pensou que talvez fosse a hora da gente tentar um projeto da Oficina 4.0. A gente tem uma equipe que ela é formada majoritariamente por estudantes do curso técnico em eletromecânica, que apesar de ser um curso que não tem programação como no ementário, né, existe ali um apelo, especialmente pela parte de automação, e já por esse interesse de outros editais, de monitores, a gente foi pensando em capacitar nesse sentido, né, essa equipe. Nós temos também o Wesley, que é um aluno de agronomia, que também está nos ajudando, também um aficionado por meliponicultura, que também, que acaba dando esse contraponto, que acaba trazendo essa transversalidade para a equipe, e a gente começou, junto a isso, pensar em impressão 3D, em novos modelos, também, como uma proposta de inovação na área, Então, a gente, quando estamos reunidos aqui no laboratório, conversando, a gente pensa várias soluções, a gente já está atacando várias frentes, várias vertentes, nesse sentido. Junto com isso, o professor Evandro, que é o nosso coordenador operacional do projeto, a gente que estabeleceu contato tanto com a EPAGRE, a EPAGRE é uma secretaria estadual que trabalha com agropecuária, a gente tem a Casa do Apecultor também, que tem uma parceria interessante com a gente, no sentido de nos fornecer problemas, de nos fornecer propostas do que a gente possa trabalhar, e a gente, né, tem esse, vindo nessas várias vertentes, a gente construiu o nosso pitch, o nosso modelo de negócio, como sendo um, bem, eu não vou falar, a gente vai ver o pitch daqui a pouco, eu vou só apresentar a nossa equipe, antes da gente partir para o pitch, Rodrigo, então, nós temos, né, o já citado professor Evandro e o professor Luiz, né, são nossos professores de física e de automação, e nós temos aqui os seis alunos que são alunos do curso técnico em eletromecânica, né, do curso integrado, nós temos o Leonardo Basso, o Daniel Zanon, Zanon, nós temos o Guilherme Morandim, o Rafael Mussolini e o Christian Dizner, né, que fazem parte dessa equipe. O Felipe, ali atrás, eu não vi o Felipe, Felipe D'Artura. Então, esses grupos, eles estão divididos, esse grande grupo está dividido em algumas frentes, um mais voltado para a parte de programação, prototipagem e mais à frente desenvolvimento web, e o outro está mais voltado para a parte de impressão 3D, manufatura subprativa, né, a gente também conseguiu, graças ao projeto, ter as nossas impressoras 3D, estamos agora trabalhando com o Fusion, imprimindo nossos primeiros protótipos, né, ainda de forma inicial. Então, Marechão, eu passo aí para o play do nosso pitch, por gentileza. Claro, muito bom, obrigado por sua introdução, vamos ao vídeo. Vocês aí, para acompanhar, quando eu compartilho o vídeo, vocês têm que pressionar play, né, o YouTube vai estar aparecendo para vocês, tem que usar play para autorizar que o vídeo toque no navegador de vocês. Você sabia que 85% da flora brasileira é polinizada por abelhas sem frio? Ou sabia que somente no Brasil há cerca de 400 espécies de abelhas sem frio? Seus produtos compõem o mercado de o último valor agregado em relação aos produtos de abelha africanizada. Porém, infelizmente, a maior parte da população ainda desconhece esse mercado. Por isso, nós da Melitec buscamos soluções para a cultura de abelhas sem frio, atuando diretamente em três frentes, melipona consciência, melipona manejo básico e melipona manejo avançado. Muitas vezes você já ouviu que surgiu um meliponário novo na sua cidade ou região ou sequer viu que é o de abelhas sem frio à venda no mercado. O mercado das abelhas sem frio é um mercado extremamente escasso e pouco conhecido. Por isso que a Melitec traz a sua primeira frente, melipona consciência, onde traz guias e outros aspectos sobre os hábitos e costumes da melipocultura. Formas de discussão, interação, vídeo de notícias e artigos, tudo isso não só para incentivar o crescimento desse mercado, mas também para incentivar a preservação das espécies nativas. você está iniciando com a Melitecunicultura e tem pouca ou nenhuma experiência na área? Para você, desejamos uma sessão de manejo nesse ano. Nesta sessão, disponibilizamos instruções e cuidados a se ter para uma criação saudável das suas abelhas. Para o processo formativo, anexamos a plataforma Materiais de Estudos sobre abelhas, criação, plantas melíferas e mais. Para você, que já possui abelhas em ferro e está preocupado com o declínio da colmeia ou até mesmo como elas irão se portar em determinado clima? Desenvolvemos a sessão com manejo avançado, responsável por instruindo de punicultores com experiência que visam manter essas colmeias da melhor forma possível. serão realizados o monitoramento e a coleta de dados inteligentes para determinar com precisão a situação dos enxamos. Esse sistema utiliza um sensor para visualizar o fluxo da entrada e saída das caixas com o método de análise comportamental das abelhas. Comportamentos anômal podem prestar instabilidade nas colmeias inferindo no ciclo de trabalho das abelhas. Além do sistema de fluxo, o circuito consta um sensor que irá captar a temperatura e a umidade da caixa, permitindo um controle das variáveis e influenciam o bem-estar das abelhas. As três frentes, apesar de trabalhar de forma autônoma entre si, se interagem na hora de buscar soluções, desde para o velho punicultor que está apenas começando até aqueles que já têm longa experiência com a área. de forma Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. copiando nessa ideia surgiu essa pergunta aí a gente já parou pra pensar questionando, cara, a gente tá numa situação regional bem distinta, né de Irecê, a gente tem aqui o problema do frio, especialmente pros meliponicultores especialmente no período do inverno que pode ser perigoso você ficar exposto ao frio, a gente tem algumas propostas de como atacar esses problemas que eu acredito que o pessoal lá em Irecê não vai ter, né, pela localização geográfica, então essa é uma ideia muito boa, eu até gostaria depois, eu não sei como é que a gente poderia fazer esse contato pra não somente ver a questão do arranjo de produtos local, parcerias locais, mas também pra que a gente pudesse trocar ideias Perfeito acho importante, acho bem bacana vocês se unirem aí e descobrir como podem se complementar né, essa é a ideia unir, usar a palavra rede da nossa rede federal, né fazer ela ficar mais forte parabéns pelo projeto, parabéns pra todo time aí, viu muito bom aí caso, enfim você sabe que é o professor que coordena lá, né, professor Caléo quem tá coordenando lá em é uma professora, eu não vou lembrar agora o nome dela mas eu é a professora Silvia Silvia, esse é o nome precisar, Jaqueline dá o apoio e enfim, a gente bota vocês em contato tá, caso seja necessário queremos sim perfeito senhores, eu acho que a gente tá fechando essa tarde, né excelentes trabalhos temas variados como diz Jaqueline conhecendo o trabalho dos nossos colegas aí em cada canto do nosso país eu queria agradecer para o professor Caléo e a equipe obrigado boa continuação sucesso pra vocês tá é conte conosco o apoio né até o final desse ciclo e Jaqueline é encerrou por hoje mas continua essa semana né é uma semana rica de apresentações né teremos amanhã de manhã de tarde é na quinta-feira e fecharemos na sexta é isso? Isso mesmo Rodrigo essa semana ainda passamos por diversos estados aqui no nosso país é amanhã nós teremos pelo pelo período da manhã e da tarde na quinta-feira tarde e finalizamos as apresentações na sexta-feira pelo período da manhã e da tarde convidamos a todos para que continuem conosco durante essa semana riquíssima de apresentações obrigado obrigado Jaqueline mais uma vez Jaqueline da equipe de oficinas e enfim então é isso estamos cerrando por hoje obrigado pessoal acompanha a gente no YouTube né os vídeos estão lá justamente para que vocês possam compartilhar ao final das apresentações o seu trabalho com os demais colegas enfim da rede tá bom ótima tarde e até amanhã tchau 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 tchau